Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. Como podem ver, estou com um pouco mais de vento passando entre meus cabelos. O assunto de hoje é um mistério que voltou à tona novamente. São os misteriosos sons que estão sendo ouvidos ao redor do mundo, porém, dessa vez, com estudo científico e descrito pelos próprios cientistas como algo desconhecido. Eu quero que vocês acompanhem agora um especial sobre essa matéria envolvendo os sons que estão sendo ouvidos em vários países do mundo. E também eu vou deixar aqui embaixo um site onde um dos especialistas na pesquisa está desenvolvendo um portal para que as pessoas que estão escutando esse tipo de zunido possam relatar os seus casos para serem estudados também. Já contam com mais de 7 mil pessoas ao redor do mundo que estão acionando esse site para tentar descobrir, para tentar ter uma resposta do que estão ouvindo em suas mentes. Isso parece coisa de ficção científica, mas não é. Então acompanhem agora aí esse relato assustador. Um misterioso zumbi do global está deixando cientistas e milhões de pessoas em todo o mundo muito perplexos. De fato, 4% da população mundial ou cerca de 380 milhões de pessoas podem ouvir um misterioso zumbido global, afirma o The Guardian, respeitado jornal. Especificamente, 308 milhões são 4% da população global atual de 7 bilhões 691 mil pessoas. No entanto, ninguém nem mesmo um cientista sabe a causa desse zumbido. Para esclarecer, o misterioso zumbido global é um som parecido com o de um refrão infinito de uma música de heavy metal. Além disso, algumas pessoas afirmam ter ouvido o zumbido mundial desde os anos de 1960 ou 1970. Outras cidades dizem ouvir esse som misterioso por até 6 anos seguidos. Estranhamente, as pessoas ouvem o zumbido em todo o mundo. Por exemplo, na ilha de Shishagovna, lá no Alasca, em Sydney, na Austrália, bem como em Londres, na Inglaterra. Além disso, o misterioso zumbido global atormentou os moradores de Windsor, em Ontário, em frente a Detroit, por 6 anos. Especificamente, os moradores de Windsor descrevem o ruído como parte ruído e parte vibração. Estranhamente, alguns moradores de Windsor compararam o zumbido ao barulho que uma nave estelar faria quando se prepara para a velocidade de dobra. O morador de Windsor, Mike Provost, conta ao The Guardian. Você não pode fugir disso. Você sai para trabalhar em seu jardim, sai para aproveitar o sol e o barulho está lá. Os moradores de Windsor ouviram pela primeira vez esse zumbido em 2010 e ainda estavam relatando isso em 2016. No entanto, os cientistas canadenses culpam o zumbido a uma usina de aço dos Estados Unidos. Para elaborar, os cientistas acham que as máquinas industriais fazem o zumbido. Ponto. Mas e a causa do zumbido global misterioso? Por outro lado, máquinas industriais não estão causando o misterioso zumbido global em lugares como Ilha Shishagov e Londres. Atualmente, as explicações para o zumbido vão desde raios, meteoros, oceano, energia eletromagnética, vulcões, estresse, submarino, poluição sonora, até mesmo alienígenas, relata The Guardian. No entanto, não há provas concretas para verificar qualquer uma dessas explicações. O geoscientista David Deming diz A maior parte da evidência sugere que o zumbido não seja um som acústico. Isso é, indicando pelo simples fato de que a maioria das pessoas não o ouvem. O misterioso zumbido global confunde os cientistas. Significamente, Deming tem investigado o zumbido desde 2004 e não encontrou nenhuma causa. Notavelmente, a pesquisa de Deming começou depois de ouvir o zumbido ele mesmo. No obstante, Deming acredita que a energia eletromagnética dos sinais de rádio de baixa frequência provoca o zumbido global. Particularmente, a marinha usa esses sinais para se comunicar com os submarinos no mar. Por outro lado, o zumbido ficou mais alto quando um professor de ciência chamado Dr. Glenn McPherson se trancou em uma sala especial projetada para bloquear sinais de rádio de baixa frequência. Como resultado, o doutor acha que o zumbido é neurológico. Mesmo assim, McPherson diz Isso é causado por algo interno, algumas percepções de som geradas internamente. No entanto, McPherson não consegue identificar a causa interna do misterioso zumbido global. Para ele, McPherson está raciando o zumbido global em seu site The Home. Na verdade, se você ouve o zumbido, McPherson quer ouvir você para ajudar a identificar sua origem. Se você gostou desse vídeo, deixe agora seu joinha, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Temos várias redes, temos vários portais para o conhecimento. E só depende de vocês levar esse tipo de material adiante. Ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho